E aí pessoal, bem vindos ao Modern Warfare 2 Um dos desafios mais chatos que tem pra fazer são os tiros livres pra pegar a dourada das snipers Então aqui eu vou dar a dica é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer na tua sniper é deixar ela configurada pra melhorar a precisão do tiro livre Então você perde os attachments melhores, os acessórios melhores que fazem isso Depois você vai lá na interface, procura por ponto central Certo? Põe em on, vai mudar a sua vida isso aí Vai lá, bota ele em on, vai mostrar um ponto no centro da tela onde tá a mira E você bota ali o maior que tem, pode pôr o maior Isso, bota o maior E olha só que beleza, numa partida só, eu fiz nove aí Aí ó, pá! Aí ó, au! Mata mesmo aí, ó É só ver onde tá o pontinho branco, ó, de longe De perto É isso aí Eu fiquei uma partida inteira pra conseguir um tiro Nessa aí eu fiz nove É isso aí pessoal, obrigado por ter assistido Um abraço Fui Tchau! Tchau!